Olá, povo de Deus, terça-feira, 8 de agosto de 2023, São Domingos, 18ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de números 12, de 1 a 13, Mateus 15, de 1 a 2, 10, 14. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher, Etíope, e disseram, Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria, e de todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou a entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse, escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face, e às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem, que estava sobre a tenda, afastou-se no mesmo instante. Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando a Arão olhou para ela e viu toda a coberta de lepra, disse a Moisés, Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então, Moisés clamou ao Senhor, dizendo, Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Nosso texto de hoje que nos coloca à frente é uma crise de liderança na coordenação do povo de Deus. Moisés, Arão e Maria são três personagens emblemáticas aí. Pois é importante que os três se entendam, para que o projeto da terra prometida dê certo. Hoje vemos a Arão e Maria questionando a liderança de Moisés, porque ele se casou com uma estrangeira. O que nunca foi bem visto aos olhos dos hebreus. Na verdade, o casamento de Moisés com a mulher etíope era só o pretexto para Arão e Maria revelarem o ciúme que tinham sobre a liderança de Moisés. E é interessante que o próprio Deus, como um amigo de todas as horas, se dispõe a resolver a questão. A tenda da reunião, que sempre servia para Moisés conversar com Deus, foi o lugar escolhido pelo Senhor para tratar desta intriga entre os três. Moisés, Arão e Maria. O Senhor mostrou-se totalmente favorável a Moisés, considerado até mesmo mais que um profeta. um amigo com quem Deus fala face a face. Repreendeu Arão e Maria por terem questionado a liderança de Moisés e, indignado contra eles, retirou-se. Era comum atribuir a qualquer desgraça que ocorria entre eles como sendo um castigo divino. Assim, a lepra que se apossou de Maria foi entendida como um sinal de Deus contra a atitude de rebeldia de Arão e Maria. Por isso, Arão suplica a Moisés que interceda por ela junto a Deus. E Moisés, sem mágoa alguma, vai até o Senhor e lhe diz Eu te suplico, dá-lhe a cura. Desta forma, se restaura a relação entre os três e fica salvaguardada a liderança de Moisés. Mateus 14, 22, 36 Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente. Para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu Vem! Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Estamos numa sessão do Evangelho de Mateus destinada à formação dos discípulos, que antecede ao grande discurso sobre a comunidade. Já dissemos em muitas ocasiões que a barca servia como metáfora da comunidade. E aqui ela se apresenta em crise, em meio a uma tempestade. No outro episódio em que a barca comunidade enfrenta turbulências, Jesus estava na barca com os discípulos, mas dormindo. Na narrativa de hoje, os discípulos estão sós, pois Jesus subiu a montanha para reabastecer-se na missão por meio de um diálogo com o Pai. Nosso texto não é uma crônica de acontecimentos, mas uma analogia com a vida da comunidade. Por isso, todos os detalhes são importantes. Discípulos sozinhos na barca, longe da terra, sofrendo com os ventos contrários, era a noite. Essa era a situação das comunidades no final do primeiro século. À noite, os elementos se misturam e a vista se embaralha. As perseguições abalavam a segurança, como ventos contrários, prontos para virar a embarcação. Nesse contexto, de onde menos se espera, aparece Jesus caminhando sobre as ondas revoltosas. É um fantasma. Foi a primeira reação dos discípulos que estavam apavorados, gritando de medo. Nesse contexto, fez-se ouvir a voz de Jesus. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Era o suficiente para reconhecer o mestre. Mas Pedro ousa testar sua própria liderança, querendo imitar o mestre e caminhar também sobre as águas. Começou bem, mas o vento contrário lhe devolveu o medo e começou a afundar. Recorre a Jesus, que o salva e o repreende pela fraqueza de sua fé. Assim, fica demonstrado que somente com Jesus, Pedro poderá liderar a comunidade. Todos os discípulos reconheceram que Jesus era verdadeiramente filho de Deus. A fama de Jesus crescia, assim como o sucesso da comunidade para vencer seus obstáculos. Como Jesus, por onde passava, fazia o bem, a comunidade é instigada a dar o mesmo testemunho. Celebramos hoje São Domingos de Gusmão, nascido em 24 de junho de 1170 e falecido em 6 de agosto de 1221. Foi frade e fundador da Ordem dos Pregadores, cujos membros são conhecidos como frades dominicanos. Para instruir o povo simples no mistério de Cristo, incentivou que rezassem o rosário. Era um exemplo de cristão simples, pobre mesmo. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.